O motorista conhece o perigo da alta velocidade. Bati na traseira de um carro só. Porque estava acima da velocidade. Isso. O que você já viu aí? Muito acidente aqui nesse trânsito aqui mesmo. O assunto é mais sério do que parece. Só em Goiânia, segundo o levantamento do Detran, foram mais de 500 mil multas por excesso de velocidade. E não é por falta de fiscalizar não, viu? Tem cerca de 400 radares em ação. Não adianta nada a SMT estar implantando, investindo, gastando dinheiro com fiscalização, com segurança, com programa de educação de trânsito se não houver a participação, a real participação da sociedade como um todo. E quando eu digo sociedade como um todo, é todo mundo mesmo. O pedestre, o ciclista, o motorista, né? Em todo o estado, na cidade e nas rodovias, mais de 1 milhão e 800 mil motoristas foram multados por dirigir acima do limite de velocidade. E além de correr, eles também têm furado o sinal vermelho e usado menos o cinto de segurança. E isso mesmo com a multa pesando no bolso. O valor varia entre 130 e 880 reais, com até 7 pontos na carteira, dependendo de quanto o motorista passou do que podia naquela pista. Eu acho que, em parte, é a sensação da impunidade. De parte, é por não saber o risco que causa essa condução irresponsável à frente de um veículo que geralmente pesa mais de uma tonelada. Os efeitos do excesso de velocidade podem ser fatais. Em Goiânia, 198 pessoas morreram em acidentes no ano passado. Mortes que poderiam ser evitadas com mais consciência na hora de dirigir. Eu acho que as pessoas, talvez, prestem menos atenção do que deveria, pressa de chegar. E é muito perigoso, né? Não, é extremamente perigoso, né? Atropelar, bater o carro.